Vamos pro jogo 2 aqui, eu tava escutando a transmissão até começar, e o jogo 1, se você não assistiu, volta lá. O AK-X não deu a vantagem, não teve a vantagem inicial, e isso a só agradece, fez um ótimo trabalho, como eles gostam de fazer sempre. Vamos ver se dessa vez AK-X vai jogar pra frente, porque ficou um pouco complicado pela composição, mas vem comigo que eu sou o Zerg. Seja bem-vindo na evolução. É, vamos lá. Primeira push de wave aqui já tá sendo 2 contra 2, é normal, tá? Normalmente é 2 contra 2 ou 4 contra 2. Exatamente pra pokear o máximo possível o cara que vier puxar junto. Quem sobe primeiro tem vantagem, então pega o 2 Minion e subiu, ele tem vantagem ali, o X já vai entrar em desvantagem na lane, tá? O Renekton voltando ali, trocando com a Atos Fiora agora, seria uma das melhores opções que ele poderia fazer. Ele só batia no Minion e voltava, e pegava o Hayashit e voltava, mas ele já foi na briga lá pra cima pra lane mesmo. É porque a troca do Renekton, nesse início, se ele consegue estacar a fúria na lane e vai pra cima da Fiora logo de cara, ele, com os Minions, né, quando ela estiver chegando na lane por baixo, ela teria que sair. E isso que seria a boa, sacou? Então ele vem, bate nos Minions, pega a fúria e volta, velho. Aí ela tá meio lascada. Mas tudo bem. Olha que interessante, é onde o Alonso tá. O Alonso, que tá fazendo parte da casa X, já tá ali querendo pegar vantagem sim, ó. Ele ficou parado na bust, parado mesmo, literalmente parado na bust, esperando uma chance de gankar os suítes. E foi pra cima agora. É, não tem ult e a Catrinha ficou muito atrás, velho. Ai, lagou. Nossa, lagou, eu queria ver. O Catrinha ficou muito atrás. Ele deu um poke, ok, consegue a pressão e desce. Nesse momento, a bot lane também tem pressão. Em cima do Ezebral. O Ezebral, que é uma bot lane que não precisa de pressão e é estranho, o ladder tá pra baixo. Por calma, vamos ler um pouquinho a composição da Sogra 10, porque esse jogo é um pouco diferente. A Sogra 10 traz uma bot lane que ela tá disposta a só farmar. Ela só quer farmar, ela vai ficar lá embaixo pra farmar e crescer. O Spike do Eze é com dois, três itens, tá? Três itens perfeitos, dois itens ele tá forte. O Graves, Spike com três itens também. Ele só quer farmar de água, ele não quer gankar. Eles querem levar esse jogo pro late game total, entendeu? A Ary é o que vai fazer a segurança junto com o Renekton do Ely Game da Sogra 10. Velho, a Sogra 10 falou, velho. Se eles estão levando pro Robocombo, se eles querem lutar muito, nós não queremos. Nós queremos ficar longe, vamos trocar objetivo. Nós vamos ficar na composição de farmar, vamos farmar jungle. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer em jogo nenhum, tá? Qualquer jogo profissional que você vê top laner sendo solado por top laner, sem ajuda de jungle, sem ajuda de nada, pode ter certeza que desbalanceou o jogo e acabou. Aqui acabou o jogo pra K3X. Por quê? A análise de composição você vê que a K3X tinha a chance de fazer o que a sua grade mais toma, que é snobolar o início de jogo. E eles não conseguem voltar, porque a luta deles realmente é muito boa. Com essa morte da Fiora no top, eles perdem totalmente a pressão no top. Ou seja, a partir de agora alguém tem que ajudar a Fiora. Nesse momento que alguém tem que ajudar a Fiora, a pressão que eles tem no bot ali pro level 5 agora que o Adol tá, que era pra matar aquele bot lane junto com o Jarvan, não tem mais. Porque alguém tem que ajudar a Fiora. O mid, que não tem pressão contra a Ary, que era difícil, que o Adol poderia tá lá... O Adol não... O Alonso poderia tá lá? Não pode mais. Por causa que se ele forçar lá e eles não tem pressão no top, pode ser que ele toma do Norvas descendo. Complica demais, velho. Não pode acontecer. Uma coisa resbala muito na outra. Como eles sabem que ele... Olha lá, eles tinham que lutar agora. Isso aí que eles têm que fazer, ó. Só que como que faz isso com o outro sendo solado no top, entendeu? O Graves, ó, o Graves chegando lá. Se liga. Se bobear, vamos dar a Fiora agora. Aí lá embaixo eles só não querem... Eles não querem brigar. O Mainai e o Sink vão ficar de porra. Vida full. Não querem morrer. E agora eu não tenho o que fazer. Quem responde aqui? Fala pra mim. Olha lá, o Nova sentando a mão na torre. O Letter do lado. O X está na desvantagem. Não podia ter essa desvantagem de jeito nenhum ainda. Mas nessa matchup, né? Que em tese é skill matchup total. Era só o X ficar pokeando o tempo inteiro. De novo, eu não acho que a SA vai brigar. Eles vão esperar a Cataxia escolher o recurso que eles querem e vão ao contrário. A Cataxia tem que brigar. Então se o Jungle tá pra cima, eles querem... Nossa, vai ficar vivo. Nossa, errou. O Letter errou. Errou. O Letter errou. Meu Deus. Esse erro do Letter pode ter custado a vantagem que eles tinham no início. Olha, vantagem pro time da Cataxia. Só que o Alonso também perde muita vida aqui agora. Vai acabar não morrendo. Beleza, a Senna chegou. Olha isso. Matou, matou. Suíte é exagerado também, né? Sabe jogar muito no limite do herói. Isso é jogar no limite do herói. O resto é brincadeira. É... Tá. Eles perderam a vantagem com o Letter errando. Ali não matando e querendo ir debaixo da torre morrendo. Acabou matando também, para não ficar tão em desvantagem. Só que aí resetou, né? Porque morreu... Acabou morrendo o Alonso também. Então resetou. Zero a zero. E volta naquela mesma estratégia. Não acho que a SA quer brigar. Eles não vão estartar objetivo nenhum. Eles não querem brigar. É... Por mais que eles estão juntos aqui. E a Kata-X quer brigar. Então eles estão correndo atrás da SA. E a SA sabe que eles querem brigar. Então eles estão meio próximo aqui. Já assistindo. Beleza. Vou brigar, a gente briga. Mas eu não tô muito estressado, não. Vieram para o Arauto. Os caras foram para o Dragão. Eles vieram para o Arauto. É isso que eles querem. É a troca de objetivo mesmo. Troca de objetivo feita. Principalmente para a SA. Eu vou te falar. Eu entendo que eles querem levar para o late game. E o scaling da Kata-X está bom também, tá? Depois a gente fala sobre isso também. Para lutar um final de jogo é bom. Para a Kata-X também. Não é ruim não. Mas eles conseguindo fazer o early game deles ficar mais rápido. E spikar mais rápido. Ou seja, trazer o Arauto. Derrubar a Fush Tower. Fazer o jogo rodar a SA. Eles têm uma vantagem maior. Que é o spike deles. Mais rápido. O spike mais rápido no late game. O que spikar melhor. Luta assim. Se em primeiro forçam a briga. E ganha, né? Então, três itens. Olha isso que eles fizeram. Soltaram o Arauto na segunda torre. Porque viram que ainda tem gente lá embaixo. Principalmente... Nossa, não acredito. O X ainda vai morrer por causa dessa torre. Tá, o jogo acabou aqui agora. Vou falar um pouquinho da comp. Mas o jogo acabou aqui agora, tá? Ah, por que você fala que acabou o jogo? O gold da SA ficou maior. O spike da SA fica melhor por causa disso. E o principal do jogo. Que é a side lane. Onde a Kata-X teria que ter vantagem. Pra jogar 4x4. Porque a Fiora na briga não faz tanta coisa. Não ganha mais. Não ganha mesmo. A Fiora agora não tem mínima noção. Pra enfrentar o Renekton. Na hora que ele fechar. E ele deve fechar agora. O corta-cura, tá? Ele vai fechar o corta-cura. E a Fiora não faz mais nada contra ele. Então acabou. Vamos ver se ele vai fazer isso mesmo. Talvez ele não faça, né? Pode ser que eu esteja enganado. O Graves tá no primeiro item. O EZ tá indo pro segundo. O EZ no segundo item vai ficar muito forte. O Graves no terceiro item fica muito forte. O Graves demora pra ficar forte. Tá bem de boa. A Kata-X ainda tem jogo. E eles têm que recuperar essa vantagem. Eles têm que passar a vantagem da SA agradece. E isso é que é muito difícil sem a side. O Renekton não fez o corta-cura. Hum. Hum. E aí? Foi de Redestruído. O que esse Renekton tá pensando? Será que ele pensou que ele ia trocar? Que o Jarvan ou o Malphite ia fazer essa side? Já que ele aguenta a Fiora muito fácil? Não sei. Não sei. Tenho minhas dúvidas. Será que ele nem se ligou que era uma Fiora na matchup e foi na build tradicional? Também é uma opção, tá? Na build tradicional de Renekton também. Minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas. Não sei. Se alguém pegou isso aí, me fala. O que é isso, Fiora? Tá doida? O que é isso? Ferrou. Agora estão fechando ali. Mas se a Fiora demora a aparecer, tudo bem. Acho que fechava de boa. Mas agora que ele já apareceu, foi bem ruim. Eles perderam muito tempo nisso. Rotaram todos pro bot. E nada aconteceu. A Fiora não podia estar parecida, né? Ela ficava quietinha ali. Tudo bem. Esperava rotar e fechava direitinho. Aí dava uma boa play. Matando o Renekton. É. Então, velho. A True. Aqui, agora falando da composição um pouquinho da Katrina, que eu falei que ia falar. Da Catrishismo. Opa, vai rolar um dive aqui. Ari batendo. Opa, o Malfit chutou errado. Não acho que matava também, não. A Ari, acho que fugia ali. Conseguia fugir de qualquer jeito. Mas... Falando um pouquinho da composição, nós temos o Malfit que não spica. Mas nós temos o Orianna que fica muito grande. O Java que precisa de dois itens só. Não precisa de mais nada, tá? Ele também não spica. Mas, em compensação, nós temos uma Senna e uma Fiora. Que também crescem bastante. Principalmente a Senna, né? Então, a Senna que é o diferencial aqui da Catrishismo. O problema é que lá do lado do time do Maina, da Sogra Desce, nós temos ali o Renekton que faz uma crescente muito grande. Faz aquele pico e desce um pouquinho e segura. A Ari que faz aquele pico e desce um pouquinho e segura. O Eze que faz o pico e vai só subindo. E o Grace que faz o pico e faz só subindo. Então, acaba que, nas composições em geral, o final da luta é mais sustentada pelo time da Sogra Desce, tá? Que precisava ter esse desconforto no início, que não teve. 5x1 e... Todos os objetivos na mão dele. Todos não. O dragão tá na mão da Catrishismo, mas... Esse dragão de vento não é uma boa ideia. Na verdade, esse dragão de vento não é o dragão de oceano. Na verdade, esse dragão de oceano é o pior dos dragões, tá? De longe. Porque ele só spica a partir dos 15 minutos que ele realmente vai fazer uma diferença. Porque aí tá com 3 itens. Então, por exemplo, o Graves quer muito esse dragão depois dos 15 minutos. Antes... Não tem o item pra curar a vida, porque eu quero. Entendeu? Então não vale a pena. O jogo acabou ali em cima, né? Mas eu não sei muito o que... Vamos pensar aqui o que a Catrishismo podia fazer. Esse exercício é legal. Pra ganhar esse jogo. Eles ainda tem um spikezinho, ó. Vamos brigar agora com esse spike que eles têm. O start tá sendo em cima... A sogra dessa tá startando. Conseguiram um abate. Beleza. É um 5 contra 4, é isso? Não. Um 5 contra 5 agora. A Fiora tá ali também. Vão conseguir abater? Conseguem um abate na Fiora. O Renekton sai morto. Ok. A luta tá indo bem pra Catrishismo. Não pode morrer o Adol. Morre. 3 contra 3. Continua. O Graves continua. O problema é que sobrou o Graves e o Zrill, que são os caras que vão spicar. Eles conseguem os abates, conseguem as acidentes. Eles vão sair vivos, pelo jeito. É. Acabou o jogo. Acho que a única opção aqui da Catrishismo era essa briga mesmo, tá? Eles fizeram certo. Só que eles tinham que ganhar essa briga. E eles, aclaro, começaram bem. Acho que eles mataram primeiro a Ary. Se a gente voltar aqui, se vocês voltarem a analisar, me falam. Me falem aí, mas... É falem? Falam. Falam. Sei lá. Mas... Eles não conseguiam, lasca demais. E eles pegaram o Dragão de Graça. Que não acho que esse Dragão de Pedra vai mudar muito no jogo, não, tá? A Catrishismo continua o mesmo estilo. Eles ainda têm uma chance de ganhar essa luta aí, antes do Graves fechar o terceiro item dele. Mas aí nós já temos um Execo segundo item dele já, muito forte. Já temos aí o Renekton no Spike máximo dele. Daqui pra frente é manter. E a Ary... Ah, não tá no Spike máximo dela ainda. O Renekton também não. Mas eles não vão crescer tão mais. Eles já fizeram o pico que eles fazem normalmente. A Ary, por exemplo, com o Eco de Luden. Faria um pico mais rápido ainda. Mas ela puxa um Rabadon aí pra... De terceiro item fazer o pico. Temos um solo pela Fiora no Renekton. Aí sim, adorei. E isso se deve principalmente por ele não ter... Opa, rolou a briga aqui com a 4x4. O Alonso tá quase morrendo. O Letter correndo. Ele não pode morrer pro Letter. Pegam o Letter ali agora. Fecham ele. Mas o Sig tá logo atrás. Tá tancando e tentando destacar a passiva. Erra no Orochi. O Letter tá buscando o Orochi. Conseguiu buscar. Nossa, acaba conseguindo mais um kill ali o EZ. E o Letter também. E agora a situação fica ruim pra 4x4 demais. E o jogo desanda desse momento. Porque não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. É, o X ainda fez um bom trabalho. Solano Renekton. Que demorou a fechar o corta cura. Fechou o corta cura de carrasco. Ao invés de fechar o corta cura de... Da defesa, né? Que ele deveria ter feito. Não entendi a build. Realmente não entendi. E esse atraso dele ali acabou levando o solo do próprio X ali. Que fez o... Ah, voltou ao jogo, né? Você vê que o Renekton tem esse pico mesmo. E a Fiora não. A Fiora só cresce, né? Então você vê que aqui, ó. Tem o pico do Renekton. A Fiora também tem um pico de Poli Spike na Trindade. E ela fechou o corta cura, tá vendo? Ela poderia fechar o carrasco e fechou o corta cura de defesa. E ele não. Eu não entendi, não. Seriamente não entendi. Agora eles vão arrumar o Wave e vão levar essas T2 todas. Acho que essa linha de T2 cai de qualquer maneira, tá? O Catriz X aqui vai pra cima do Nova, mas o Nova sabe que ele não tem que botar a cara aqui enquanto não tiver além do mid. E principalmente a além do top estando puxada lá. A Fiora vai fazer o push, ok. Não tem muito o que ser feito pela Catriz X. Ela ficar aqui não vai fazer diferença nenhuma. Pode deixar levar essa torre do mid. Na verdade eles deveriam fechar ali o Renekton embaixo na hora que ele tá ali dando o over, tá? Se eles todos comboam o Renekton agora e matam ele, é a melhor opção pro Catriz X aí. E eles fizeram isso, combo o Renekton, mas combaram um pouco atrasados demais tentando defender a torre do mid. E isso vai custar a vida deles. E já era. E aí é GG. GG anunciado, tá? E por mais que a Sogra DS não consiga acabar o jogo agora, porque talvez se o Xizu jogue bem e segure, ou o próprio Katrina aqui com a Oriana, né, que consegue dar bons poucos, vão tomar aí duas T3 muito de cara, mas eu acho que eles vão pro GG mesmo. Tem uma catapulta ainda e estão batendo ali mesmo com defesa. Já tá morto um, sobrou só o Xizu e o Katrina. Tá morto mais um. E agora finalizado o game. Ou não? Não? Sim. Katrina defende? Não. Tem uma catapulta. Ih, voltou de TP. Já era, acabou. Foram pro GG mesmo. Foram pro GG. E é isso. Só agradece ir jogando um jogo clean, fácil e com vantagem inicial. Só agradece que vantagem inicial é muita coisa. Mas é muita coisa mesmo. Não pode deixar, hein? Joga muito bem os meninos. Parabéns os dois times. Me falam o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Fui. E aí Legenda Adriana Zanotto